No âmbito do projeto The Art to Dance Community, um modo africano de inclusão europeia, financiado pelo programa Erasmus+, da Comissão Europeia, Organizações das Áreas Social, Artística e Terapêutica da Alemanha, França, Portugal e Macedônia do Norte uniram forças para desenvolver uma abordagem de dança intercultural em formatos de oficina e performance. Após 15 dias de residência artística em Espinho, o grupo ofereceu uma experiência de dança em que a pessoa se conectou e incorporou as diferentes qualidades e potências dos elementos naturais. Aprendeu-se sequências com movimentos e explorações de voz referentes aos elementos fogo, ar, terra e água e temas relacionados. Como é habitual nas tradições africanas, dançou-se e cantou-se de forma criativa ao som de música ao vivo. A iniciativa culminou com uma apresentação pública, com vários workshops e um espetáculo no passado, dia 15 de maio, no Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico de Espinho. Este projeto foi apoiado pela Câmara Municipal de Espinho e teve na produção as associações de Pupelo Mundo, Tanzer Culturen e Juju Juju.